Pessoal, cês ouviram isso? Cê escutou, né? Ah, isso é um típico barulho de fantasma. Que diabo é isso? O que é que tá acontecendo? Ai, amor. O que é que é isso? Isso, meu bem. Eu achei que isso ia ser o último estado em que a casa tá. Mas não é a única surpresa, não. Essa aqui é a Fran. Ela morava com os meninos lá na praia, com o Samuca e com o Neco. E por falar no Samuca, onde é que tá esse menino? Ele, ele tá lá em cima. Que bom receber essa visita aqui. E Fran, você tava por aqui, por São Paulo a passeio? Não, Carolina. A Fran tá passando por uns problemas e ela não tem onde ficar aí. Achei que ela pudesse ficar aqui. É o que você acha? É claro que você pode ficar. Seja bem-vindo. E como é que você se chama? Milha. Obrigada, Milha. 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 Milha.